Cidades do litoral norte estão intensificando ações para combater a dengue. Em São Sebastião, os alvos são as marinas, onde tem sido encontradas larvas do mosquito transmissor da doença. E em Caraguatatuba, a preocupação é manter a cidade livre dos criadouros, agora com a saída dos turistas após o carnaval. O mutirão foi no bairro Rio do Ouro. Agentes passaram de casa em casa, de olho em tudo que pode acumular água. Eu acho excelente, isso tem que ser cada vez mais, tem que haver essa triagem, porque a situação está cada vez pior. Então a gente tem que pegar duro para poder a pessoa se conscientizar da situação que está hoje em dia. Porque se a gente não cuidar, vai e pega mesmo. A gente tem criança, pequena, muito importante. Dessa vez, os moradores também foram orientados a se desfazer de entulho. Caminhões da prefeitura passaram recolhendo o que foi colocado nas calçadas. Caraguá tem quatro casos confirmados de dengue. Nessa mesma época, há dois anos, eram 54. A doença está controlada, mas o cuidado precisa continuar. No carnaval nós tivemos um grande aporte de turistas aqui. E pode ter vindo alguém já com o vírus da dengue. Então isso pode se disseminar a partir dessa segunda semana depois do carnaval. Então o intuito é eliminar o máximo de criadouro e não permitir a estação de uma epidemia em Caraguá. Em São Sebastião, a prefeitura está intensificando a fiscalização nas marinas. Na semana do carnaval, de seis marinas visitadas, em quatro foram encontradas larvas do mosquito da dengue. Geralmente os mosquitos colocam ovos na água que se acumula nos porões dos barcos. São Sebastião é a cidade do litoral norte com o maior número de casos confirmados da doença. São 12. Sete marinas são cadastradas no controle da dengue. Já é feita essa vistoria, é quinzenal. E as outras estamos intensificando agora em outras marinas que não são cadastradas. É pedida permissão ao proprietário e tem uma boa aceitação, temos uma boa aceitação. Entramos também para fazer a vistoria nessas marinas. Nesse barco, as agentes de controle da dengue encontraram uma larva. Tanto os funcionários da marina como os marinheiros que são contratados, né, dos proprietários das embarcações, eles são orientados com frequência a manter os barcos limpos e secos, porque dois, três dias que um barco fique com um pouquinho de água acumulada no porão, já é o suficiente para aparecer uma larva. E em Caraguá, a operação Cata Treco acontece também no sábado que vem, no bairro Estrela Dalva. E em Caraguá, a operação Cata Treco acontece também no sábado que vem, no bairro Estrela Dalva.